O vídeo de hoje é um alerta. Nós vamos falar aí do novo vírus que tá por aí, que já está fazendo várias vítimas. Então fique com a gente até o final desse vídeo. Eu sou o Leonardo Campos e seja bem-vindo ao canal BPV. Esse negócio de vírus tem atormentado aí a vida de todo mundo que utiliza da internet, né? Enfim, e hoje quem não utiliza a internet? Então nós temos que ter certos cuidados. E hoje eu quero falar aqui pra vocês sobre um novo vírus que está rondando já e já fez várias vítimas. Esse novo vírus, ele é semelhante àquele WannaCry, quem não se lembra aí, nós fizemos vídeo aqui no canal, que é um tipo de vírus chamado de Hanselware. Por que Hanselware? É um vírus que é um vírus considerado como sequestrador. Ele quando infecta a sua máquina, quando infecta o seu computador, ele faz uma criptografia de todos os seus arquivos, ou seja, você não consegue mais acessar os seus próprios arquivos. E o que que acontece? Esse camarada, o hacker, através desse programa malicioso, ele exige aí um tipo de resgate pra você pagar, pra que ele venha liberar os seus arquivos outra vez. E muita gente pra ter os seus arquivos de volta, acaba pagando esses tipos aí de criminosos. Mas existem algumas coisas, alguns procedimentos que você pode sim fazer pra você ficar livre dessas ameaças. Uma das primeiras coisas que eu sempre aconselho aqui nos meus vídeos de segurança, é que você tenha aí um bom antivírus, não importa se é gratuito ou se é pago. Um bom antivírus já é metade do caminho andado, por isso é muito importante você ter um antivírus. Uma outra coisa que eu também sempre aconselho a todos os inscritos aqui do canal, é justamente você sempre ter um backup atualizado dos seus dados. Porque vamos supor, se por ventura você é infectado por esse vírus, você simplesmente já tem um backup de todos os seus arquivos, então você vai lá e formata o computador e babal o vírus, entendeu? Então é muito importante você ter esse backup. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse novo vírus. Eu tenho uma dica aí sensacional pra você, enfim, você não ser infectado por essa nova ameaça. Esse novo vírus é conhecido pelo nome Bad Habit. Nesse dia 25 de outubro, quarta-feira, aconteceu aí vários ataques. Pra vocês terem uma ideia, cerca aí de 200 entidades, vamos colocar aí na grande maioria Rússia e Ucrânia e também Alemanha e Turquia, foram infectados aí por esse novo vírus, esse novo Hansel Air. E é muito importante que você entenda que esse vírus, ele vem através de uma atualização do Adobe Flash. É o Adobe Flash. Então qual é a minha orientação e o meu conselho aqui pra cada um de vocês? Qualquer lugar que você entre, que mostra aí, ofereça pra você a atualização do Adobe Flash, você não faça essa atualização. Pois pode ser sim uma atualização falsa com o único objetivo de instalar esse programa malicioso aí no seu computador. Então, pelo menos nesse período aí que está essa onda desse vírus, não faça a atualização do Adobe Flash pra você poder se proteger, tá certo? E hoje tem pergunta secreta, pessoal. Olha, e a pergunta secreta hoje é meio polêmica, tá? Mas eu não quero, ó, não quero que discussão, todo mundo tenha suas preferências, então vamos só botar aqui a nossa opinião, tá bom? Então eu quero que você me diga, qual é a sua linha de processadores? A marca de processadores que você mais gosta, que você mais curte, AMD ou Intel? Então você vai colocar qual dessas marcas você mais gosta pra processadores e coloca o porquê, tá bom? Vai ser bem bacana a gente levantar essa enquete aí, aqui nos comentários desse vídeo. Então eu espero que você tenha gostado, não esqueça de arrebentar no like, aquela meta bacana aí de 400 likes pra ajudar o canal. Vou ficando por aqui, estou deixando esses dois vídeos aqui também pra você e como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.